Meu, ela é muito top. Eu vou falar com ela. Ah, ela é muito bonita. Eu curti, eu pegava fácil. Ela é mais bonita. Eu quero mijar a ela. Não, não, não. Você é forte. Mano, vai lá. A minha é boa, vai lá. Se você não for, eu vou acabar indo. Por favor, vai lá. Excuse me? Uma inocente indiana que vem para o seu país, trabalhando aqui e lá, colocando o rosto de rosto, e vocês estão comentando o brilho? Como vai? Vai embora, vai embora. Oh, ok. Isso é lingam. Se você abusa o abuso, pelo menos eu entendo. Não, pelo menos. Vou dar uma foto, não. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Ei, eu vou saber aqueles caras estão olhando para você, hein. Vai lá, cara. Vai lá. Fala com ela. Você tem que ir lá. Doce vai, doce vai. Oh, meu Deus. É, cara, ela quer você. Olha, olha. É ele que ela quer. Quer, não é você, não é você, não é você. Ih, te perdeu, eu perdi. É da M&A. É. Não é para você, não, cara. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Vai. Vai. E aí, você pode me dar o seu número, por favor. Tu não fazes a M&A para mim, por favor. Eu quero te dar, vá, sair. Pau, fazes para te dar, por favor. Sim, sim, sim. Desculpa, desculpa. Desculpa. Você é perigado, ela é minha. Go, go. Pau, vai. 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 Este é um dia que eu vou passar para nós. Eu quero dar um dia para nós. Então, você vai me dar um dia. Eu vou sair de mim. Eu vou ver aqui. Kishor, este é um dia. A minha mãe está me fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ei, eu estou comendo. Eu estou fazendo isso. Você está no meu dia. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Deixe-se aqui, amigo. Por favor. Você me vê como um problema. Habe? Mami e um charlo. É, buche. 10 dias. Você tá? 11 anos, 11 anos deyani. Não, não. 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 Não, não.